DJ Boy E aqueles que de mim dava risada Que eu vendia roupa na sala, graças a Deus progredi São os mesmos que apontar minha caminhada Nem sabe minha jornada pra chegar até aqui Pede a bênção que ela vem E a crença pra quem tem Comecei com seis blusas e um tênis Almejando a vitória, ela vem E hoje atraquei lá na Vila Clara Lancei as lacoste, hora que é difícil de encontrar Porque o Bet hoje tá forte Tá tendo mais que o shopping Tá buscando lá na gringa pra me atualizar Pede a bênção que ela vem E a crença pra quem tem Comecei com seis blusas e um tênis Almejando a vitória, ela vem É que os moleque tá pop, né Passou no Vila Clara e saiu lindão Que lê a preferência é só jacaré Lasquei do Big Croc pra ficar chavão Não sei se vou de doze ou mis ou não no pé Hoje no guarda-roupa tá tendo opção Me trajei de lalá e me brindei de fé Foi só questão de tempo pra ficar fortão Deixa o quebrada vencer Com a evolução do menor Também teve que perder Pra colher dias melhor Abra a garagem pra ver Evoque e arroja Foi nós seis, foi merecer Com muita luta e suor Hoje ele vende lacoste O modelo Miami Open Coleção de Big Croc Tô fazendo o corpo no palmeio Hoje o Betinho tá forte É mais a fonte que o shopping Merecimento do corre Deus abençoe-me A cidade hoje é loja de a milhão Tem vários planos diferentes, produto tudo bom Mas se eu tô contando o vento, né Pagando de marrento, eu cancelei as brasileiras E vou de exportação E lá na Vila Clara o pai já avisou Que quando nós saca cê vai tomar um susto Só sei que nós assombra os estoques Leva todos Big Croc, os Doze Mola e vários Mizuno Hoje na Vila, glariou Vários artistas, vários jogador Vários na IPA, vários conquistou Uns tá na luta e outros chegou Respeito não se compra se faz com o tempo Na zona sul de São Paulo surgiu mais um talento Hoje o Betinho, Vila Clara, pra nós é exemplo Superação de uma louqueiro Seja pensou, abre a franquia Não é de droga, mercadoria Pano do bom, a reveria Jogado caro, diversifica Lançando os imólogos novos Graças a Deus, precisa no pão Foi o menor, vem do porco e pode escolher Até o das antiga, acredita Se quer o bongo tem Se quer Nike, choque tem também Vermelho e azul Vou ficar chavando o alhezinho na zona sul Com a morena tatuada, bem trajada de bubu Eu vim de lá E sempre quis ter Então fui buscar Vila Clara é a fonte Bande lá Pago pra ver Então fui buscar Vila Clara é a fonte Vila Clara é a fonte Hoje nós tá contando os milhão Mas a humildade dobrou Vou passar pela sua quebrada de foguetão Com os kit do Vila Clara que nós lançou Vou de Lecoque, o Mizunão Dom do toque no toque dos tratou Betinho deixou nós fortão Nos traje raro nós embaçou Vila Clara é o pique Desacato de kit Pago só no Pix que eu não ando com a carteira E elas não resistem Lacoste me deixou chique Vou de Djokovic e lasco o Mizuneira A minha vez vai ficar puta e eu não tenho pena Eu vou sacar do crocodilo verde, mesma cor da pera Vai descer cartão e vai subir as fila e empetar Eu colo na segunda e volto na sexta-feira Deixa Deixa que nós vai gastar Não tô querendo pagar É superação pra você se espelhar Deixa 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 que nós vai gastar Não tô querendo pagar É superação pra você se espelhar É o set do Vila Clara, DJ Boy, raridade Vê 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 Um salve pros vitoriosos, referência pras crianças Um deixa pros menores nunca perder a esperança Um forte pra dar sorte a todo canto, nós balançamos As brisas, as neuroses, cada rima nós espanca, olha aí Quem disse que eu não ia tá lá Fica com a penga mano só de observar De passo a passo nós botar pra caminhar E quando aplica nós investe pra retornar Reveste lucro que vem pra prejudicar Fica firmão com paciência que sua hora vai chegar E o dia a dia a aparência vai aprimorar Vai atualizar, vai avaliar Tudo que eu merecer eu tô pra conquistar Na quebrada eu vou trazer a chance de sonhar Segura o voo do rasante quando decolar Que é Hoje nós é empreendedor Pra várias bocas é fruto de sustento Isso hoje tá lento Isso aqui não é tende só Vai dar pra disposição Muita marcha e mão na obra Que hoje nós é empreendedor Pra várias bocas é fruto de sustento Isso hoje tá lento Isso aqui não é tende só Vai dar pra disposição Muita marcha e mão na obra Hoje ele vem de Lacoste O modelo Miami Open Coleção de Big Croc Pisando fofo no Balm Hoje o Betinho tá forte É mais a fonte que o jovem Merecimento do torre Deus abençoe amém